Cara, esse carro é um Polo 2006-2006, última frente na V&A, do Sarder Mark e do Bora, né? Usava almejado. Spoiler Votex, né? Era uma réplica do Votex, usaram lá na Glinga lá. Vamos falar desse porta-malas aqui, cara, que esse aqui... Hardlining, tipo, eu dei pobre, tá ligado? Banguerona, eu puxei pra cima ali e usei a criatividade. Comprou tecido e meteu os caras também. É, o volante, coloquei do GoFMT Edition, né? A primeira vez que eu fiz era uma tampinha de suco de rovalho, mano, entendeu? Na verdade, essa minha suspensão é uma armaçada de fruta. Cara, eu coloquei a roda no carro, mano, eu me apaixonei na hora. Olha aí, galera, quem lembra desse Polo que a gente viu lá no Vagnation? Marquei com o dono pra fazer um videozão exclusivo. E ele tá aqui. É o Mike. Prazer, Mike. Tranquilo? Nossa, cara, teu Polo aí eu vou te falar um negócio. É que nem a gente tava conversando aqui. E é um dos carros que eu teria muito facilmente. E as coisas que você fez no teu carro, cara, ficou algo, assim, sensacional. E a galera vai curtir, né? Com certeza. Bom, Mike, conta aí, cara. Tá com o Polo desde quando? Que ano que é o carro? Cara, esse carro é um Polo 2006, 2006. Última frente 9N aí. Farolzinho Mercedes que a galera conhece. Aham. Cara, esse carro chegou até mim meio que como um presente da minha mãe. Meu pai faleceu já, tipo, tem uns 17 anos. Minha mãe recebe pensão por Marta e tal. E, tipo, financiou o carro no nome dela e me deu de presente. Pô, que massa. Foi pagando com o Instagram do meu pai. Que massa, cara. O carro tá aí desde 2019. 17 de dezembro de 2019. Mais pouquinho assim eu fui mexendo no carro em casa. E o Polo era um sonho teu? Como é que é, cara? Cara, desde os meus 15 pra 16 anos que a minha mãe comprou o vermelho dela, tipo, comecei a pegar o carro escondido dela, tipo, aprendi a dirigir. E, tipo, comecei a pegar a piru no carro, comecei a pegar a gosto. Então, tua mãe tem um Polo também? Tem, tem um Polo vermelho Marlotte. Que da hora. Aham. Que massa. Daí, tipo, comecei a pegar a gosto pelo carrinho, tipo, primeira semana que chegou até mim ali que foi comprado o carro, tipo, desmontei ele, dependei inteiro, tipo, tirei para-choque, capô, frente toda dele aí pra limpar, troquei os farol dele, coloquei máscara negra. Aquela empolgação de quando você pega o carro pra primeira vez, ainda mais que era o teu sonho, né? É. Aí, tipo, dependei o carro inteiro, fui fazer uns pouquinhos. Fiz luz com julgada, tipo, consegui comprar uma suspensão à rosca, troquei no celular que eu tinha nas antigas. Nossa. Botei as rodinhas de ferro. Primeiro set dele foi rodinha de ferro 15 ali, com as calatinhas do New Beetle. Aí, fiquei um tempão rolando com ele assim. Aí, acho que uns três, três ou quatro dias depois que o carro foi comprado, eu tinha, falaram com a minha mãe que tinha visto umas odas da Mercedes, que é a que eu tava no Vagnation no passado. Sim. E ela me deu de presente. Tem até hoje guardado as odas. Que da hora, cara. Aí, tipo, desempregadão e tal, estrapando como autônomo. Aham. Pegar o auxílio emergencial, fui, comprei a suspensão à ar, o Frodo que montou pra mim na época. Top, cara. Daí, deu, acho que, sei lá, uma semana depois que fui montar a suspensão à ar no carro, fui fazer um corre pra minha mãe lá pra... Fazer no Rio Grande e acabei sofrendo um incidente com esse carro aí. Uhum. Entrei debaixo de uma captiva e tal, uma responsabilidade minha, moí à frente dele. Aham. Aí, tive que fazer a frente inteira dele. Fiz tudo em casa. Troquei capô. Caramba, tudo em casa. Tudo em casa. Troquei capô, paralama, para-choque, esfarol. Uhum. Aí, tive que fazer mini frente, cabeçote, bomba de direção, caixa de bateria. E ele era, que nem você falou, máscara negra, né? Hoje já não é mais, né? Não. Na época, tipo, eu achava da hora, tipo, mas depois que eu fui mudando meio que os projetos do carro, eu preferia deixar ela cromadona. Aham. Depois, tipo, de um ano pra cá, que comecei a trampar de boinha, pá, foi juntando uma grana aí, eu, tipo, preferi deixar ele mais fumezinho. Eu comprei umas películas do Euroacal. Entendi. Foi feito daí nesse trailer. Ah, ele tem uma película, ele tá no farol bem, 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 tipo assim, mais clarinha, mas... É, um semi-fumeio. Entendi, legal, cara. Daí, aproveitei e fiz, tipo, fiz nos pisca lateral, fiz na lanterna de trás, seguindo o Polo GT. Entendi. O Polo NGT que tem lá no Reino Unido. Entendi. Para-choque, né, ele foi, como é que se fala mesmo? Fiz alisamento. Alisamento, aham, aqui tem um spoilerzinho, né? Isso. Acho que no primeiro ano, já que eu comprei o carro, no meio do ano, eu fiz daí o Cair Dermark e do Bora, né? Eu usava laranjado. Ah, isso que eu ia perguntar. Ele não é do Bora, do Polo, né? Não, esse aqui, peguei a ideia de um cara lá da, acho que da, cara, não lembro se foi da Turquia, que eu vi uma vez num foro do Polo lá e tal, e fiquei com essa ideia na cabeça. De um dia eu peguei e comprei, um camarada meu lá na fazenda Rio Grande lá e montei. Aí, tipo, mandei alisar o friso do para-choque. Aí o Dinho da Vag Force lá de São Paulo lá, inspiração pra mim também, ele tinha um porinho vermelho, eu pedi e encomendei com ele o Spoiler Votex, né? Ele é uma réplica do Votex, usaram lá na Glinga lá, então um pouquinho de diferença ali, fiz o Spoiler com ele, Votex, lateral Votex, e lá de trás lá um camarada meu, fiz um trampo uma vez no colo dele de colocar luz e cortesia, ele deu como troca de serviço o Spoiler do Blue Mocho. Ah, nossa, cara, que da hora que é esse pratinho aqui, galera. Isso, ele é, nossa, o Spoiler é bem zoadão, tá ligado? Aham. Não desmerecendo, mas tipo, tava bem ruim a peça, eu até tava procurando outro pra comprar. Aí quando eu levei no meu funilheiro lá de confiança lá, com indicação do outro parceiro meu, ele conseguiu recuperar. Deu pra ele fazer duas cores, da cor do carro em cima e prata embaixo. Que massa, cara! Lá na... Não em Londres, é... Lá no Reino Unido, né? Entendi. Cara, que da hora. E você veja, são detalhezinhos que mudam o carro totalmente, né, cara? Assim, o Spoilerzinho aqui, são coisas que vai acrescentando no carro e ele vai ficando cada vez mais top. E aproveitar que a gente tá aqui, na parte de trás, pra falar coisa top e vamos falar esse porta-malas aqui, cara. Que esse aqui é um, nossa, cara, muito da hora. Eu acho que eu usei o banco desse carro aí, desde que ele foi comprado, o traseiro, mano, acho que uns 5, 6 meses ali. Porque assim que quando eu decidi que queria botar a suspensão nele, eu já tive a ideia de arrancar os bancos. Aham. Cara, se bem que fez um alívio de peso, distribuiu aqui, né, o peso... Cara, ele ficou muito da hora, ficou único, assim. Um carro quatro portas, o cara fazer um porta-malas emendando ali com o banco, eu particularmente ainda não tinha visto aqui, né? É, a galera lá, tipo, no Reino Unido, lá fora na Europa, lá, carro vaga, tipo, escuda, da Seat, Cupra, Golf, os caras pra track dele, se chama, é, é, trunk, putz, não mando o meu nome agora, acho que é trunk setup, que é, tipo, deletar, depenar o carro inteiro e, tipo, fazer um assoalhozão ali pra aliviar o peso. Os caras colocam a Santa Antônia, é, as barras dentro, distorção dentro da carro cheio do carro. Que da hora. Cara, e ficou muito da hora, porque assim, ó, tem o sub no meio, aqui tem o dudo de ar, suspensão, cara, e ficou clean e muito bonito, ainda você acertou, né, no xadrez azul. É, eu subi o setup que ficou dele. A primeira vez, quando eu sou presionante com ele, ele era de carpe, era tudo carpe, mas parece que a gente tem que fazer esse box aqui. Ele é encaixado por cima da, do assoalho original do carro, tem o nome aqui, stepnado. Aham. Daí o cilindro ficava pra baixo, era um cachotinho ali, a ideia era fazer, tipo, uma tampa de vidro de acrílico, mas acabei não fazendo. Aham. Aí, tipo, um fórmula fui usando o tempo o carro aí e tal, queimou minhas bobinas do outro bloco, queimou a central, e eu resolvi comprar os bagulitos do novo e subi pra cima. Entendi. Aí eu fiz um hardline. de pobre, tá ligado? Mangueirona, eu puxei pra cima ali e usei a criatividade. Tá certo, cara. Pô, mas pode dar uma hora. Não tinha as ferramentas ali, a grana pra investir na época, né? Sim. Fazer o bagulho top de alumínio ali, com mangueira prensada, o caralho a 4. Uhum. Peguei e fiz isso daí. Tá certo, cara. O negócio é meter as caras mesmo. Olha aí, galera, tem um ledzinho aqui também. Tem bastante coisa pra tornar ainda, tipo. Aham. Quero eliminar o cinto de trás aqui, eu quero fazer a interna dele toda preta, olha que é bege aqui. Sim. O tampão fechando aqui também, do lado, né? Que da hora. Então, aqui você realmente tirou o banco e fez de madeira ali. Tirei, né? Até não terminei o projeto, já tem, sei lá, acho que três anos já que eu fiz isso daí. Tem que fazer o acabamentinho em volta e tal. Ah, entendi. Não, mas olha que da hora aí, cara. E como o carro sempre fica de porta fechada, eu não vejo, né, mas... Sim, claro. Eu quero fazer o acabamento ainda do lado aqui. Legal, e legal que você se preocupou pra combinar, né? Sim, sim. Já com o forrinho de porta, né? Cara, o negócio que é mal de polo, Golf, acho que a maioria dos carros de Volkswagen é ficar soltando forra de porta, cara. Sim, o Gol G3 que eu tive era assim, eu tive que fazer, cara. Cara, e o negócio que, nossa, eu odiava muito nesse carro era ficar soltando forra de porta, aquele negócio melado. Sim. Aí eu peguei um dia, um dia que eu trampava antes de auxiliar caderno do predial. Aham. O cara descer fazendo partilho do prédio, eu descer limpando e fazendo rejunto aí pra trás. Juntei uma grana lá, fui e achei o tecido xadrez no Rei da Espuma aqui em Curitiba. Uhum. Peguei e comprei acho que em cinco metros. Cara, eu acho que eu fiz em, sei lá, uns 36 horas. Ah, então você... A madrugada inteira fazendo... Caramba, que da hora. Então você comprou tecido e meteu os caras também. Uhum. Então assim, a galera que quiser fazer vai gastar uns cinco metros de tecido, mais ou menos. Mais ou menos isso. Entendi. Cinco metros. Pra fazer desse jeito, né? Porque se fosse só os forros de porta, uns dois metros dava, né? Dá, dá. Tranquilo. Aí a última coisa que fiz agora foi os banquinhos dele. Coloquei banco de áudio A3 nele. Vamos ver aqui. Tem uns dois meses que eu fiz no caso. Uhum. Eu tinha... A ideia... Eu tenho essa ideia e, cara, eu já dei... Olha aí. Acho que em cinco anos. Ah, é muito confortável, né? Só que os bancos de A3 que eu tenho lá em casa eram uma atriz no asporto. Uhum. Eu tinha comprado faz uma cara aí. Só que daí, um dia que eu peguei pra montar, eu vi que não dava boa. Porque como ele é basculante, aqui não é basculante, né? Sim. Ele não ia encaixar os pinos ali. Entendi. Aí eu fui atrás de um outro banco, lá em... Pra lá de Colômba, no desmancho lá, cara. Uhum. Aí depenei um outro banco de polo que eu tinha guardado lá. Coloquei o encosto em cima da base, levei no... Quando eu fiz o escapamento dele lá, levei pra soldar as abas ali e revestiu tudo em cima ali. Só encaixei. Caramba. Então os plásticos... Entendi. Então a espuma e os ferros aqui do assento aqui que fica do lado da coxa é do Alde. A base em si é do polo, o encosto é do Alde e os plásticos em volta é tudo do... Do polo. Do polo, aham. Tem a gavetinha que ficou funcionado aqui. Oh, deixa eu abrir. Vou ir de lá. Tá meio bagunçadinho. Caramba, mano. Que da hora. Deu maior medo de eu perder a gavetinha ali aqui na metade. Sim, sim, sim. Que massa, cara. Olha aí. Você mesmo meteu as caras, cara. Isso que é da hora, né? Cara, o único negócio que eu não fiz nesse carro, que eu botei a mão pra fazer foi a pintura dele e o motor. Fiz o motor dele mês passado. É, volante. Coloquei do Golf Limited Edition, né? Nossa, muito lindo, cara. Manopla da A3. Aham. Ah, manopla também. Pedadeira do Golf MK7. Aí coloquei... Ah, hora, cara. Chave de luz com ceguimento automático, pegando a Aliexpress. Ah, que legal, cara. Então você, tipo, é plug and play. Aham. Que massa. Tem dois modelos. Tem o Polo mais novo e o mais antigo. Ok, daí, ano passado, no meu aniversário, eu comprei as maçonetas dessa escovada do Polo Sportline. Que o dele é cromadinho, né? Ah, assim lindo, sim. Ah, é. E tudo por... Tem bastante coisa que eu quero fazer ainda. Tipo, eu tentei reproduzir o painel dele como se fosse do Sportline ali, mas ficou meio paia. Tá vendo se eu não acho... Você diz a parte cromada ali? O arco, cromadinho e o... Ah, mas fica legal. Já é um diferencial, né, cara? É. E antes de eu montar a suspensora nele, eu tinha feito esse negócio no difusor aqui. Aham. Que da hora. Que já vem de fábrica. Caraca. Aí um dia eu achei um link lá com o parceiro meu, o Leonardo do Save Tepolo lá. Mandou pra mim. Aham. Porque ele tinha as pilhas de colocar também no dele. Ele mandou um link pra mim, comprei, dei um acabamentinho com lixo, fiz e deixei aqui. Nossa, excelente, cara. Excelente. Confissional, velho. Sim. O freio de mão também, ele é a original do carro? Cara, dessa escovada não. Não. Ele era o botãozinho preto. A manopla dele e o botão do freio de mão era preto. Esse dali eu consegui comprar há pouco tempo atrás. Aham. Conhecido no meu irmão, acabou sofrendo um acidente com o carro aí e tal. E tipo, era um polo também, daí eu fui lá e comprei umas peças. Entendi. Eu consegui. Era difícil pra caramba deixar esse botãozinho. Pô, imagino, cara. Mostra ali pra mim, só o que ficou funcional. É, o que nem a galera olha ali, acho que é só um efeito ali. Deixa eu desligar aqui pra gente ver. Não funciona ali, ó. Olha lá, ó, galera. Ah, afimaria. Aí eu consegui colocar a radiozinha original RD5. Detou com a ideia ainda de tirar o botão tic tac de baixo ali, né? Eu vou ligar lá no painel. Já tem o botãozinho pronto, é só fazer a ligação da fiação ali. Tem um botãozinho já pra ligar o compressor ali no painel do carro. Entendi. Caraca, que da hora. Eu não tenho desenho nem a suspensão aí, galera. Tem quase um ano e meio que eu comprei esse negócio e até agora eu não desenrolei. Caramba, meu. Que top. E CVG, detalhezinho mesmo, né, cara? Que deixa ele único. Ah, tem o Aerofólio do Blue Motion também? Isso que eu ia perguntar. Tem um Aero aqui que... Esse aqui acho que foi o primeiro parado que eu comprei com o carro depois que eu faço oferecido depois. Aham. Um parceiro meu lá de São José, o Guilherme. Ele tinha um polinho prato 2.0. Uhum. E eu sempre quis botar o Aerofólio do Blue Motion no carro. Tinha galera que falava, ah, não, vai ficar pá, tem que botar o Sportline. E eu, tipo, curti mais essa pegada aqui. Aham. Sei lá, acho que eu mantei mais a identidade do carro. Sim, sim, não fica, tipo, algo, não. Não é desse carro, né? Tipo, desse modelo. É. Casou bem. E aí ele acabou vendendo o carro dele e um dia perguntou pro mim, ó, mano, tô vendendo o carro, você vai querer comprar o Aerofólio? Aham. Falei, cara, eu tenho interesse, mas não tenho grana. Sim. Mas não, dá um jeito. Aí, tipo, pedi um dinheiro pra minha mãe pra ver se ela me ajudava. Aham. Na época, né, consegui comprar o Aerofólio. Deu boa, que da hora. E ele era prata antes. Aham, aí mandou pintar. Até antes, na semana do Wagner, eu mandei flotar ele de novo de Black Piano. Ah, ele é flotado? É. Nossa, cara, jurava que ele era pintado. Não, ele é flotado. Nossa, que muito bom, cara. Muito bom. Aqui também, daí, você fez o limpador de elétrico? Fiz, né? Acho que na semana que o carro chegou em casa, eu fiz isso daí. A primeira vez que eu fiz, era uma tampinha de suco de ovário, meu amigo. Peguei, lixei ela ali, desmontei o porta-malo inteiro. Coloquei aqui, pedi um parafuso e uma bucha atrás e tentei cola de parabéns. Que da hora, cara. Durou, acho que uns dois anos. Ah, tá mesmo? Levei o carro pra lavar no posto, o cara enfiou o dedo aqui e caiu pra dentro. Ah, nossa. Então, ficou aqui dentro da tampa, daí? É, ficou caindo. Aí tem que desmontar tudo. Nossa. Daí, depois consegui uma tampazinha daquele, com um parceiro meu lá. Só coloquei uma desvinha da Autac por cima ali. Sim. Então, a receita pra quem quer fazer rápido e barato é tampa do suco de alvaro e uva. É, hoje em dia tem limpador de elétrico. Na época não tinha, né? Aham. Então, tipo, desenrolado em casa. Tá certo, cara. Buffadorzinho. Esse é da hora, cara. Da Baniolge, se você não me engano, é o Stuggart. Aham. É o Stuggart, é esse aí. Deixa eu liguei aqui pra você ver. Como é que fica, galera? Nossa. Toma. Antes eu usava um turbão com uma ponteira dupla de, acho que 3,5. Aham. Ficava um pouco massa no carro. Sim. E eu vi que você tá usando suspensão a ar da Castor. Qual que é? Cara, eu, na verdade, suspensão a ar é uma salada de fruto. Suspensão a ar nele eu paguei, na época, acho que 2,300, 2,100, alguma coisa assim. Aham. O que que era? Era a minha... Vem a mangueira nova. Vem as duas bolsas de trás novas, as da frente usadas. Amortecedor dianteiro, acho que era novo e os traseiros usados. Uhum. Tipo, usei o carro um ano e pouco e começou, tipo, a dar os biócrifos. Agora era usado, né? Sim, sim. Aí, o que que eu fiz? É... O único negócio que sobrou de suspensão a ar, tipo, da época, foi compressor e cilindro, porque o resto é tudo novo. Fiz fiação tudo nova. Dois meses atrás, na época, que eu fiz os bancos dele, eu refiz a suspensão toda em casa. Então, eu mandei fazer os dois amortecedores da frente, fiz os de trás. Se não me engano, da frente eu fiz, acho que 5 centímetros mais curto e de trás 2 centímetros. Aham, então tem mais a receitinha pra abaixar bem, né? É. E outra parada que eu fiz, eu passei a lixadeira no amortecedor pra tirar aquele... Tipo, uma linguinha atrás dele lá. Aham. Pra ele abaixar mais um pouquinho dentro do montante ali. Entendi. Então, eu acho que com os dois dedos mais baixos dentro do montante. Então, aí, quando ele baixa, ele chega um pessoal agregado no chão. Caramba! É, eu vi que até o abafador pega no chão também, né, cara? Tem que andar com ele, tipo... Rua, tipo, de boa, tem que andar... Dá pra dar abaixinha mais. Pra andar mesmo, quando ele entra na cidade, tem que andar com ele todo alto. Tipo, nessa altura aqui? É, mais ou menos. Deixa uns três dedos na traseira e uns dois na frente ali. Ah, top demais. Aí, coloquei... Depois que eu fiz a pintura da frente dele, eu coloquei o Sager Mark Cristal do R32 e o Coralama do R32 também. Ah, que da hora! Esse aqui é o da Aliexpress, ele lembra aquele da Rila que tem? Sim, sim, sim. Porque ele é diferente, não é aquele liso, tá ligado? Aham. Ele tem esse quadriculadinho, por exemplo. Aham, entendi. Aí, eu peguei e joguei a película em cima pra dar um diferenciado. Cara, muito da hora. Olha. E faz uma diferença, assim, de lado, né, cara? São uns detalhezinhos que se você colocar um polinho do lado igual, você começa a ver que tem uns detalhes bem diferentes. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Ano passado. Cara, quando eu tava com a frente desse carro branco, o filho do meu padrasto, do meu irmão Junior, ele tinha um polinho sedã com a Caspino. Uhum. Essas horas aí. Daí, tipo, um dia nós fomos num rolê e tal, eu falei, ó, vai montar os VBS no teu carro, pra essas horas pra eu ver como eu fico no meu carro, pra eu ir num evento junto e expor o carro, beleza. Cara, eu coloquei a roda no carro, mano, eu apaixonei na hora. Imagina, sim. Tipo, eu já tinha vontade nas antigas de ter, por ser, tipo, bem similar do Paulo GTI. Sim, muito, cara. Aham. Aí, beleza, né? Tipo, ele precisou vender as rodas e tal, tipo, tinha pegado emprestado, eu devolvi pra ele lá, ele vendeu as rodas, ficou. E eu fiquei procurando, 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 não achava essas rodas. Uhum. Tipo, olhava o valor dela, tipo, cinco mil, seis mil reais. É, caro. Uhum. Quando eu achava as mais baratas, tipo, tava tudo fodido, trincada, tipo, não dava pra usar. Uhum. Os caras tavam vendendo, tipo, como objeto de coração. Sim. Daí, teve um dia que eu tava, bem na semana da Copa, do ano passado, tava dando uma olhada no Mc Place ali, tipo, achei lá, roda Paulo GTI, Bino, cinco mil, hora dezessete, pneu nove cinco quarenta, deliente lá. Aí, eu fiquei olhando e falei, cara, eu vou comprar essas rodas. Fui olhar minha conta bancária, lá tinha, sei lá, tinha uns dois contas guardadas, tipo, meu salário tinha que ter uma semana. Aí, peguei e foi juntando, tipo, uma grana dali, uma grana daqui. Acho que uma semana eu juntei a grana, fui lá ver as rodas do cara, meu dinheiro tava bloqueando na conta. Deu puto que pariu, cara. Vim buscar a roda e, tipo, não deu boa. Aí, falei pro cara, ó, mano, eu trampo tal lugar, vai lá, leva pra mim no outro dia que eu faço o Pix e fechou o negócio. No outro dia, boa. Olha, galera, pinça azul também, bem de boa, combinandinho. Nossa, cara. É, depois eu coloquei as capinhas da Volkswagen ali, a... Ah, sim, ó. A capinha azul. Uhum. Só elogio, cara. Pô, a linha é muito top. O motor, como você falou, você fez, mas tá originalzinha, né? Não tem filtro, alguma coisinha? Cara, eu vi o motor dele que é assim, quando esse carro foi comprado, ele tava queimando um pouquinho de óleo. Aham. Acho que tá um pouquinho sujo. Ah, não, tá lindo. Ah, tá de boa, cara, ó. É, daí beleza, fui usando os carros durante três anos, tipo, eu fiz o escapamento dele, daí foi baixando o óleo, foi baixando o óleo. Toda hora pitando a luz no óleo no painel, eu ia olhar no óleo no nível. Daí, tipo, uns dois, um mês e meio atrás aí, eu fui pra Balneira Camboriú numa festa lá, tá voltando, minhas velas encharcou de óleo, o carro travou no meio da estrada. Aham. Parece ser uma Brasília desregulada. Só tava funcionando dois cilindros. Aham. Beleza. Aí, encostei o carro na garagem, tipo, uns dois dias depois, levei pro mecânico meu, quando eu comprei o carro que eu tinha feito o cabeçote. Uhum. Ele desmontou o carro inteiro, tipo, fui comprando as peças e tal, e tudo original, mano. Sim. Eu gastei, acho que brincando uns, quase um novo conto no motor aí. Caramba. Fiz retífica de motor, coloquei comando novo, cabrivela novo, tudo novo. Motor é zero. Mas também... O negócio que ficou original foi o cabeçote ali, né, que não foi mexido, só foi feito uma, aquela limpeza que eles falam lá, né, fez na retífica e o bloco foi dando uma limpeza nele e colocando no lugar de novo. É isso aí, galera. Então, esse aí foi o Polinho. Mais uma passada aqui pra vocês, ó, interna. Mostrar desse lado. Projetinho, muito bom gosto. Quero botar o retrovisor do Polo 9N3. Ah, que ele vem com pisca? Isso, só que daí no caso eu quero deletar o pisca, eu quero colocar ele porque ele é igual do GT, que ele é um pouquinho mais pontudinho. Ah, entendi. O único negócio que eu não pintei ainda foi o retrovisor desse, que eu comprei o carro, ele é fosco. Ele é fosco, aham. É, as maçanetas dele, os borrachos, era tudo do... Ah, também assim, entendi. Caraca. No passado, eu põe pro Vagnejo, eu acabei mandando pintado. Entendi. Você veja aí, galera. Detalhezinho, pega a referência pra fazer o projeto. E é isso aí, galera. Vídeo do Polão. Bom, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, gente. Parabéns pelo projeto. Não é fácil. Acompanha no Instagram lá. Eu posso de vez em quando umas paradas ou outro do carro lá. É arroba andreide souza. Aí, ó. Tá aí, galera. Vou deixar o link aqui pra ficar fácil. Termina, assistiu o vídeo, clica lá. Dúvida, chama ele lá, né? Que troca uma ideia. Precisando. Se tiver alguma peça de polo aí também, né? Manda lá. Cara, tem umas maçanetinhas dessas que escovaram lá. Tá anunciado aí. Se alguém precisar, é só chamar. E quem tiver alguma peça que você queira também, pode chamar também, né? Você sabe, às vezes tem ali um retrovisor, né? Negócio assim. Retrovisorzinho, cinto. Quero colocar um cinto azul nele ali pra combinar. Vai ficar massa, cara. Vai ficar massa. Bom, galera, deixa o like, comenta aí embaixo o que você achou do projeto. Se inscreve se não for inscrito e acompanha pra mais vídeos top como esse. Até o próximo. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí.